Sou eu mesmo a charada sincopada que ninguém da roda decifra, os serões da província. Isso tem uma tradução radical minha, né? Tem lugares, momentos e jeitos, acontecimentos em mim, na pessoa que sou, que não decifro. Caetano é mestre do meu barco desde que nasci. Caetano me ensinou a andar, andar, dar os passos. O meu gosto não era muito o gosto das meninas da minha idade, do meu colégio. E ele me ensinou que aquilo era direito meu e que era normal. A mesma grande saudade, a mesma grande bondade, minha mãe, meu pai, meu povo. Que privilégio ser filha de minha mãe, Dona Canu. Que mulher forte, que mulher sábia. Lindo, meu pai. Lindo, apaixonado por poesia. Os amigos dele todos eram poetas. Livra-me da religião, porque é suave, e da descrença, porque é forte. Desde muito menina que eu piso em palco. Confiança, entrega, é o que é palco pra mim. Vai. E voa. És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, tempo, tempo Eu acho que Deus e tempo tem colocado na minha trajetória coisas extraordinárias. Desde meu nascimento. Compositor de destinos Eu estou andando com a vida. Respeitando ela e ela me respeitando. Ainda assim, eu acredito Se é possível nos reunirmos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Obrigado.